Nesse projeto de vocacional do SEBRAE de materiais recicláveis, a gente tem um intuito aqui, foi convidado pela Prefeitura Municipal de Ilha Solteira, pois a cooperativa de materiais recicláveis aqui de Ilha Solteira, ela tinha um problema em que não conseguia muito bem fazer a gestão do negócio e recebeu no meio do caminho uma ajuda do router internacional no valor de 32 mil dólares para chegar a maquinários novos, prensa, esteira, enfim. A Prefeitura, preocupada com a situação da cooperativa, resolveu pedir para o SEBRAE que viesse a apoiar com o projeto de desenvolvimento e gestão, para que eles conseguissem ter maiores resultados efetivos para fazer jus ao montante do projeto que eles estão recebendo aí do router. A cooperativa, antes do curso do SEBRAE, ela era uma cooperativa assim, muito... não tinha foco. Aqui era só, tipo assim, trabalhava, recebia o seu salário e estava tudo certo. Agora, com o curso do SEBRAE, a gente aprendeu muita coisa, a visão, a visão do futuro, sobre como ser um gestor com essa grande parceria que a gente tem com o grupo Routre, que aí pegou, fez a junção e fizemos também a parceria com o SEBRAE. Assim, mudou muito a qualidade do material, as coletas mudou muito, a gente fizemos uma mudança através do curso na esteira, uns pegavam mais material do que o outro, hoje não, é tudo dividido, cada um cada quatro material, assim o nosso material não vai embora para o aterro. Então, assim, são as coisas que nós fomos aprendendo no curso e hoje estamos colocando em prática. E essa junção aí junto com o Routre, essa parceria, vai trazer para a gente as esteiras novas, vai trazer as prensas novas. Então, isso vai melhorar muito mais o nosso rendimento aqui. Então, a gente acolheu esse projeto, veio aqui trabalhar junto com a cooperativa. A gente criou uma trilha de conhecimento, de desenvolvimento em gestão, onde a gente passou por capacitação financeira, capacitação de equipe e capacitação de visão de mercado, falando um pouco da abrangência de marketing, né? Ajudando eles o quê? Numa visão mais ampla sobre o que é o negócio, uma empresa de material reciclável. E não simplesmente uma cooperativa onde cada um recebe o seu salário no fim do mês e só, né? Por aí basta. Então, a gente mostrou qual é o potencial de produção de lixo de uma cidade de ilha solteira, de material reciclável, né? E o quanto eles têm para crescer nesse mercado e o quanto essa cooperativa pode ser rentável para eles, né? Ainda mais com o maquinário novo que vai chegar. Então, toda a preparação é nesse sentido de que eles consigam criar indicadores e metas para que todo mês eles consigam estar melhorando, abrir a questão dos compradores, né? Eles tinham um comprador único que comprava tudo e pagava um preço abaixo do mercado. Hoje eles já conseguiram mais compradores e estão recebendo 30% a mais do que eles recebiam em alguns produtos finos. Outros até dobrou o preço, né? Específicos. Por exemplo, o material, os preços aumentaram muito mais. Hoje o pessoal que tinha aquela mentalidade que aquele tipo de salário estava bom, hoje já aumentou. Tipo assim, o cara quer ganhar muito mais, ganhar três vezes mais, quatro vezes mais. Então, assim, com isso a cooperativa está crescendo muito. Então, eles já estão enxergando um ganho muito grande no processo, mudar o processo de logística, de triagem deles. Então, o material está chegando mais refinado aqui e a perca na esteira diminuiu também os desperdícios. Eles tinham aí mais de 30% de desperdício. Isso aí nós estamos conseguindo reduzir já para números próximos a 20% e o trabalho vai continuar, né? Então, agora também tivemos que contratar mais 14 pessoas. Então, hoje somos 31 pessoas. Então, assim, o foco hoje é outro. O foco hoje é crescer mais. A visão de futuro que a gente tem para esse projeto é que eles consigam entender esse processo, sigam os indicadores, as metas que eles estão colocando para eles mesmos, que a cooperativa faça um caixa saudável e de sustentação para eles continuarem melhorando o trabalho deles. A visão de futuro que a gente tem para o trabalho deles é um caixa saudável e de sustentação para eles mesmos. A visão de futuro que a gente tem para eles mesmos. A visão de futuro que a gente tem pra ele conseguir車 e ter uns co interceptos, o melhorиллиar nesse período a gente tem aqui, é mais que tem não e ter um croyableboro que a gente tem que ter seis.